Estão indo, merda! Aqueles malditos estão indo embora! Eles só vão poder pensar uma coisa, porque tem um precedente muito claro. E eles não vão gostar. É o modo superante do Thiago Guzmán. A fuga do presídio é o de plano. Já estou aqui! Não, não podemos ir. O que é isso? O que é isso?